Rápido no ar oferece Fazenda Itapema Residenciais. Hoje em dia, cuidar bem da família é um grande desafio. E se existisse um lugar que desse uma enorme ajuda para você? Fazenda Itapema Residenciais. Estava na hora de alguém cuidar de você. O que nós vamos apresentar agora para você que acompanha o Rápido no Ar é uma grave denúncia envolvendo o setor da saúde que aconteceu na cidade de Limeira. O UBS do Boa Vista. O encosto da cadeira quebrou. Uma mulher que estava sentada caiu. Ela bateu a coluna e não sentia as pernas. Só que a UBS não tem colete cervical. O socorro foi chamado. Foi enviado uma ambulância branca para o local. Só que a ambulância branca não tinha como transportar a mulher porque ela também não tem colete cervical. não tem os equipamentos necessários. Só depois de uma hora, esta mulher foi socorrida. Ela ficou no chão, deitada, no chão gelado, chorando de dor e esperou mais de uma hora. Só então, a ambulância do SAMU chegou ao local e conseguiu socorrer a mulher. Nós temos um depoimento de uma mulher que viu toda essa situação, se revoltou com essa história. E a gente vai exibir esse áudio agora para você que acompanha o Rápido no Ar. Essa senhora, ela estava sentada, quebrou o encosto da cadeira, ela caiu para trás, bateu a coluna e não estava mais sentindo as pernas nem os braços. Ela ficou mais de uma hora deitada aqui no chão gelado, com uma enfermeira segurando o pescoço dela, porque o posto não tem nem colar cervical. Chamaram o SAMU, falaram que não podiam dar atendimento, porque precisava de vaga na Santa Casa. No fim, mandaram o atendimento para uma ambulância da prefeitura, que é aquela ambulância pequenininha, um furgãozinho fiorino. O motorista veio, chegou aqui e ele não podia dar atendimento, porque não tinha prancha, não tinha colar cervical e nem espaço na ambulância para levar ela deitada. Chamaram novamente o SAMU e, no fim das contas, tiveram que esperar mais de uma hora ela deitada no chão gelado aqui, chorando de dor para ser atendida. Diante desta grave denúncia, nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Limeira. Através da Secretaria de Saúde, fomos informados de que o caso já está sendo investigado e que as medidas cabíveis serão tomadas mediante esta denúncia. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir.